Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas e Tudo Bem. Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje vai ser para a gente conversar um pouquinho aqui a respeito de suculentas que crescem muito e suculentas que dão muitas mudas, né? O sentido do vídeo, na verdade, é deixar aí dicas de cultivo, né? Para quem ainda está começando no cultivo, para quando tiver dessas aqui, saber aí como que a gente lida, como que a gente cuida delas, né? Essa daqui é a Mahogany. Essa daqui, quando chegou para a gente, era uma mudinha pequenininha, mas a gente já sabia que ela ficaria aí gigante, né? E olha o tamanho, ó. A gente pega na folha dessa suculenta, ela parece um emborrachado, de tão grande e resistente que ela é. Muito fácil de cultivo, a gente dá água para ela aí uma vez por semana, né? Mesmo na época de muito calor, porque ela tem as folhas bem grossas, né? Então tem bastante água, bastante líquido e é uma suculenta mesmo, né? Porque ela tem bastante suco aqui nessas folhas dela, então não precisa de tanta rega. Substrato bem aerado, né? Bem levinho. E aqui, como eu já falei em outros vídeos, está passando a hora de trocar de vasilha, mas no vídeo de amanhã eu vou explicar para vocês por que ela está aqui ainda. Seguindo aqui, ó, vamos então para a Mauna Loa, né? A Mauna Loa brasileira é uma muda pequena ainda, considerado tanto que ela cresce, né? Mas mesmo assim, olha para vocês verem, mesmo sendo uma muda nova, olha o tamanho da folha, olha o tamanho dessa suculenta. Muito fácil o cultivo também. Essa daqui, de vez em quando eu ponho ela aqui para poder gravar para vocês algum tema, algum assunto. E um dia desse, eu deixei ela dois dias fora do sol. Quando eu voltei, ela acabou dando uma sapecada nas folhas de baixo, mas já está aqui se curando, se recuperando e está indo de boa. E quando eu ganhei, eu ganhei uma muda só, mas logo em seguida ela começou a dar uma mudinha, eu retirei e hoje está indo aqui duas mudas praticamente do mesmo tamanho, né? Então eu ganhei uma que logo em seguida já me deu mais uma muda. E também de muito fácil o cultivo, né? Toma sol aqui o dia inteiro, depois de adaptado, né? Rega também uma vez por semana. E o substrato dela é um substrato bem aerado aí com bastante carvão, que é o que normalmente as suculentas gostam, né? Pelo menos aqui no nosso cultivo, né? Depois que eu comecei a utilizar o carvão, elas todas desenvolveram bem melhor, né? E seguindo aqui então para mais uma gigantona aqui, ó. É essa daqui que é a pálida, né? Tem um nome aí, é conhecida como pálida. E também é bem grandona, né? Aqui no nosso cultivo ela está gigantona também. Não está nos melhores momentos dela, porque a chuvarada acaba prejudicando um pouco, né? A gente já começa a perceber um probleminha ou outro. Mas mesmo assim está lindona também. E seguindo aqui ao lado dela tem uma híbrida, que normalmente as híbridas são bem grandes, né? Bem gigantonas também. E que também está bem bonitona. Essa daqui, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar para vocês um detalhe aí sobre essa bacia aqui, a respeito da chuva, né? Mas amanhã a gente conversa um pouquinho a respeito. E eu vou gravar sobre umas outras gigantonas que eu tenho aqui também, que fica num outro local. E eu vou aproveitar e sair daqui um pouquinho, porque tem um vizinho ouvindo a música aqui da Marília Mendonça muito alta. Porque, infelizmente, aí aconteceu um acidente com ela, né? E por causa disso aí, muitas das vezes as pessoas aí, por despedida, acabam ouvindo essas músicas. Bem alta, né? Mas pode prejudicar aqui o vídeo por causa de direitos autorais, né? Que Deus abençoe ela, né? Que Deus a tenha num bom lugar. E que dê muita força aí para a família toda, né? É triste, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu estou mencionando também a respeito porque o acidente com o avião que ela estava foi bem aqui perto de Valadares. Foi em Caratinga, né? Aqui em Minas Gerais. E aí, em ouvir a música ali, agora eu acabei lembrando, né? Mas vamos seguir. Mas seguindo aqui, pessoal, a respeito da gigantona aqui, ó. Tem essa aqui também, que é a gila, né? É uma suculenta também bem tranquila aqui no cultivo. Essa daqui eu evito aí muita rega nela, porque ela não é muito chegadona em água, não. Porque ela também tem as folhas bem grossas. E para quem está começando no cultivo, fica aí uma dica de que quanto mais grossa é a folha da suculenta, quanto mais suculenta ela é, menos água a gente precisa dar para ela, né? Como é o caso também aqui, ó, dessa orelha de elefante, que é considerada aí uma gigante, né? E que também tem as folhas bem gordas, ó. Bem suculentas mesmo. Rega moderada uma vez por semana, então. E no caso da perle também, que é uma gigantona, aqui no nosso cultivo ela já está bem desenvolvida. A gente tem aqui umas duas ou três bem grandonas. E elas desenvolveram porque a gente percebeu que elas gostam do sol da manhã, né? Elas não são muito chegadas ao sol da tarde, não. Depois que a gente descobriu isso aí e percebeu, né? Elas estão desenvolvendo muito bem. Essa daqui fica no local onde ela toma o sol da manhã até umas dez e meia mais ou menos e está indo muito bem. A outra também que cresce bastante e que a gente tem outra muda dela aqui bem grandona também no cultivo é essa daqui, ó, que é a carunculata. Essa carunculata aqui, quando a gente conseguiu a primeira muda dela, a gente conseguiu duas mudinhas bem pequenininhas num pote onze mais ou menos com valor de seis e noventa as duas mudas. E a gente sabe que ela é bem mais cara, só que nesse supermercado eu consegui ela por esse valor, né? De vez em quando eu dou uma passada lá pra dar uma garimpada justamente por isso. Justamente depois que eu encontrei essa daqui que eu sei que é mais cara e eu encontrei lá duas mudas por seis e noventa, é exatamente por isso que eu vou lá de vez em quando pra dar essa garimpada aí e ver se eu consigo coisa boa lá por um preço muito bom, né? Como foi o caso aqui. E aí fica a dica pra vocês, ó, quando for em algum local que vende planta, dá uma olhada com mais atenção aí. De repente encontra uma planta que é considerada mais rara com preço bem em conta, né? Seguindo então aqui, pessoal, então a gente segue falando aqui sobre as que crescem muito, né? Suculentas que crescem muito. Porém essa daqui, além de crescer muito, ela também dá muita muda, né? Essa daqui é conhecida popularmente como a orelha de burro. Pra quem ainda não conhece, essa aqui é a orelha de burro. Além dela ficar gigantona, ela vai dando umas mudas aqui, ó, como vocês podem ver. Ela vai dando uma mudinha em cada folha grande dela, solta uma muda que já sai cheia de raiz, tá vendo? Pegadinha, ó. E aí é só destacar essas mudinhas aqui, colocar aí sobre o substrato, que rapidamente vira uma nova muda, né? Uma nova muda grande, no caso. Depois que você consegue uma muda dessa aqui, nunca mais você fica sem. Aqui no nosso cultivo, algumas pessoas de vez em quando nos encomendam alguns arranjos. Aí eu sempre destaco aqui uma mudinha dessa aqui, coloco no arranjo. Então, além das que a gente tem no quintal, já tem dela aqui espalhada aí pela cidade afora, aqui nos arranjos encomendados, né? E ela desenvolve muito rápido. A outra também, que é uma suculenta aí que dá bastante muda também, que dá muita muda, é a Mini Belly. Mini Belly, quando nós ganhamos aqui, nós ganhamos uma mudinha pequena, igual essa de baixo aqui, ó. pequenininha. E hoje ela já tá aqui cheia, ó. Tem deste lado aqui. Daqui a pouco eu vou virar aqui a câmera pra gravar do outro lado. E tem também a mesma quantidade de muda do outro lado, ó. Então, ela vai rodeando aí a muda mãe de mudinhas, né? E é bem lindona, ó. Essa daqui é a Antíqua. A Antíqua eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Ela também, nós ganhamos uma muda pequena, igual essas mudas de baixo dela aqui, que são as mudinhas, né? E hoje ela tá grandona aqui, rodeada já de mudas. Já tirei aqui umas três já, pra poder colocar em outros arranjos, né? Pra poder dar uma destacada aqui. E provavelmente, futuramente aí, quando eu mostrar pra vocês de novo, ela já vai tá em outro vaso, porque eu vou retirar essas mudas aqui e plantar em volta aqui mesmo, né? Porém, cada uma agora sustentando a si mesmo, né? Pra não tirar tanta força da planta mãe. Que é bem semelhante a essa aqui também, ó. Que é a Pinch Pride, né? Essa aqui também eu vou retirar essas mudas e colocar tudo separadinho também, porque eu fui deixando pra ver se ficaria bem, né? Mas eu tô percebendo que elas estão sugando bastante energia da planta mãe aqui. Eu já comecei a perceber algumas coisas que não estão tão bem. Então eu vou destacar todas elas. E fazer aí um replante, né? E aí num próximo vídeo aí, pra frente, eu mostro pra vocês uma atualização aí. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu mostrei todas elas aqui pra vocês. É justamente pra poder deixar a dica aí pra quem ainda tá começando o cultivo. Que vale muito a pena aí ter essas suculentas que são resistentes, fáceis de cultivo, cresce muito, dá muita muda. Então vale muito a pena ter. Tá certo? As dicas são sempre com a intenção aí de quem tá começando no cultivo. Uma hora ou outra você vai se deparar com uma dessas aí numa floricultura, num garden, num supermercado. Então vale muito a pena. Na hora que você vê lá, você vai falar, ó, o Marcos falou sobre essa. Ela cresce muito, dá muita muda. Vou levar. E aí você leva pra sua casa aí que vai ser sucesso garantido. Beleza? Combinado? Então tá certo então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito aí pela companhia de quem ficou até aqui comigo no vídeo. Se não for inscrito no canal, tiver gostado do conteúdo, eu vou te pedir que se inscreva, né? Deixa um joinha, um comentário. porque aí o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo, né? E vai pegar esse vídeo aqui e vai mandar pra outras pessoas também. E toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai mandar pra você aí. Combinado? Agradeço então pela companhia. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.